Olá alunos, tudo bem com vocês? Meu nome é Adam e hoje nós estudaremos uma questão, olha só, da UFRGS. Eu estou com a questão aqui em mãos, eu vou ler e acompanho aqui na lousa, tudo bem? O lampião, representado na figura, está suspenso por duas cordas perpendiculares presas ao teto. Então, sabendo que essas cordas medem meio e seis quintos metros, a distância do lampião ao teto é? Bem tranquila essa questão, vamos resolvê-la aí. Esquematizei aqui na lousa o nosso triângulo, quero que vocês prestem atenção no seguinte, esse ângulo aqui é um ângulo reto, tudo bem? É um ângulo de 90 graus. Essa corda aqui é a corda de meio metro, descrita do enunciado, e essa corda aqui é a de 6 barra 5, olha só, seis quintos metros. Pessoal, essa distância aqui, eu vou chamar de X, e essa distância aqui está contrária ao nosso ângulo, portanto, hipotenusa, tudo bem? Olha só, para descobrir a hipotenusa, hipotenusa ao quadrado é igual a cateto A ao quadrado mais cateto B ao quadrado, tudo bem? Olha só, quem são os catetos? Meio e seis quintos, não é? Bem tranquilo de resolver essa parte da questão. Olha só, meio ao quadrado mais seis quintos ao quadrado. Ao quadrado, olha só, 2 vezes 4 aqui vai dar 4, aqui dá 1 quarto, mais 6 vezes 6, 36, 5 vezes 5, 25. Olha só, a gente precisa fazer o MMC disso daqui agora, não é? MMC, de 4 e 25. Isso daqui vai dar 100, pessoal, olha só, o MMC desses dois caras aqui. Logo, olha só, posso colocar aqui, H ao quadrado, 25 sobre 100, mais 144 sobre 100. Já fazendo o MMC, tudo bem? Olha só, vou colocar aqui na frente, H é igual a 144 mais 25, 169 sobre 100, vou colocar a raiz. Para fazer a raiz de uma fração, tira a raiz do numerador do denominador. Logo, H é igual a 13 sobre 10. Agora é só a gente descobrir o X aqui. Bom, vamos lá, apagar tudo isso daqui e ver o valor X. E agora eu vou apresentar para vocês uma propriedade bem interessante aqui no triângulo retângulo. Olha só, propriedade. Não há obrigação de vocês saberem, porém ajuda, às vezes, como é o caso dessa questão. Olha só, eu tenho os dois catetos e tenho a minha hipotenusa e quero descobrir a altura aqui desse triângulo, certo? Se eu multiplicar, fazer o produto dos catetos, falar assim, olha só, o produto dos catetos é igual ao produto da minha hipotenusa com a altura. Eu sei todos esses elementos aqui, todos os valores deles, só o da altura aqui não, então fica fácil descobrir, não é? Olha só, vou anotar aqui a propriedade. Produto dos catetos é igual ao produto da hipotenusa com a altura, mais altura, certo? Produto dos catetos é igual ao produto da hipotenusa com a altura, não é mais não, só os dois elementos. Bom, vamos lá, então, aplicar essa propriedade. Olha só, meio vezes 6 quintos, o produto dos catetos, é igual a h 13 sobre 10 vezes x. Olha só, aqui dá 13 sobre 10x, e aqui, 5 vezes 2 vai dar 10, e aqui vai dar 6 sobre 10. 13 sobre 10x, certo? Consigo cortar esses dois caras aqui. Passo 13 dividindo, isolo x, certo? Olha só, x é igual a 6 dividido por 13. Passei o 13 e mantive o x. 6 sobre 13 é igual ao x. Que é o procurado no enunciado. E isso dá a alternativa letra I. É isso aí, pessoal, espero ter ajudado vocês, até a próxima. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri